Música Maria Alcâterre promete banheira fratalingar o cun se foi atenção especial para o município Atawarro Viva, viva, viva Viva, viva Fretilin Iha ámbito comício partido Fretilin, Iha suco Maumeta Vila, município Atawarro secretário-geral partido Fretilin Maria Alcatirri Hateten oitavo governo consegue transformar Atawarro sem município especial Tambane Alcatirri continua promete banheira militantes no simpatizante Sira e município Atawarro baimira partido Fretilin e ta navar til covid-confiánsa húsi povo atu karu kuni eleição parlamentar tina ne sei foi atenção especial ban município Atawarro O desenvolvimento especial não é acelerado, tem que ir lá. Também, se a Tauro é um ser roto, a população toma com a Tauro, a característica do desenvolvimento da Tauro é o desenvolvimento do Tauro, mas temos uma lista nacional com o Fretilim. O que é o Belgarante para a Tauro? Vai ir lá, Fretilim, Manan? O que é o que é o Atenção Especial para a Tauro? Não é o que é o Garantia. O que é o Atenção Especial para a Tauro? Também, a Tauro não é uma pessoa que é o Atenção, mas a Tauro não é uma pessoa que é o Atenção Especial para a Tauro. Não é para a reunião, não é para o introdutório. E o Fátim Hanessa, vice-coordenador Fretilim, município de Tauro, o João da Costa, o russo povo de Tauro, a votar para o partido Fretilim, não é o Belgarante para o povo de Mores. A Tauro, rei, o que é o que é o Atene? O que é o que é o Atene? 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 Bobonaro, Hermera, Aileu, Ainaro, Baucau, Noraioa, Dulcia da Costa, Dilma Suzete, Giamen.